Música Nossa! Aqui vem o outro Rio Grande do Sul, o outro a Bahia do Rio, o outro São Paulo, o outro estado do Paraná, veio aqui em São Paulo principalmente ver com o Pueblo. Música Música O que eu tenho que fazer é cuidar o... O que eu tenho que entender? Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.